Hoje, durante o dia, eu recebi alguns vídeos de matérias, de matéria da Record, com um promotor e um dos procuradores do município, falando sobre o processo seletivo do hospital de base. E aí, verificando a repercussão disso em vários blogs, inclusive nos sites oficiais do Ministério Público do Trabalho, da 5ª Região, eu vi que a impressão que se dá, a impressão que se tem é que toda a classe médica está celebrando o processo seletivo e que a imagem que se passa em todas as repercussões, em todas as matérias de blogs e de televisão, é que só sobrevêm coisas boas desse processo. Só que há uma série de contrapontos a ser feito sobre o que está sendo veiculado. Há uma série de considerações a serem feitas e essas considerações, elas não podem ser feitas de forma rápida. Elas são complexas e, então, eu vou fazer, eu vou apresentar a vocês agora um vídeo que eu fiz falando sobre alguns aspectos desse processo seletivo, do edital e das consequências que isso pode trazer boas e ruins também, sobrevindas aí desse processo seletivo. Então, nada melhor do que o contraponto para que se haja argumentações diferentes, de diferentes ângulos e pontos de vista, para que se possa chegar a um conceito. E quando se fala do Hospital de Base de Itabuna, a ferramenta mais importante de prestação de saúde, de serviços de saúde para toda uma região, é a que é mais resolutiva, é a que mais atende pessoas, é a que mais é procurada nos momentos difíceis da população da região. nada melhor do que se ter certeza que as opções que estão sendo adotadas são as melhores possíveis. Então, segue o vídeo, espero que seja esclarecedor. O médico do Hospital de Base aqui de Itabuna, são 72 vagas para médicos e dentistas. A remuneração vai de R$ 4.200 a R$ 13.400. Pela primeira vez, o Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães vai realizar um processo seletivo para a contratação de médicos. Antes, as contratações eram por meio de contratos de trabalho. O Ministério Público vai fiscalizar, como já está fiscalizando todas as etapas desse concurso. É um fato inédito aqui na região, concurso público para médicos. Já tem mais de 10 anos que nenhum município daqui da região realiza concurso público para médicos. E é uma oportunidade. Os médicos são uma categoria super qualificada, mas que não tem os seus direitos garantidos. É muito raro você ver um médico tendo direito a 13º e férias. E através desse concurso, eles vão poder ter essa oportunidade. O Procurador Federal do Ministério do Trabalho, Ilan Fonseca, disse que um acordo havia sido firmado com o Hospital de Base há alguns anos atrás. Porém, esse acordo estava sendo descumprido. E a gente renovou esse acordo e deu prazo para o hospital fazer essa troca, né? Trocar os terceirizados por concursados. Então, agora a gente tem um concurso público com 72 vagas. São 68 vagas para médicos e para dentistas. E esse concurso público tem a finalidade justamente de dar cumprimento a essa ordem judicial. Então, essas remunerações, elas variam de 4.200 reais. O senhor pode participar. As inscrições são gratuitas para esse concurso público. E o número de inscritos já superou as nossas expectativas. Bom, então não haverá prorrogação. Não, a gente tem o prazo previsto até terça-feira, meio-dia, para que essas inscrições sejam feitas. A procuradoria jurídica da Prefeitura Municipal de Itabuna acompanha de perto todo esse processo. E segundo o procurador, doutor Wagner Brito, quem ganha é a população de Itabuna e várias outras cidades, cujos pacientes são atendidos no Hospital de Base. Médicos de outros estados, inclusive de outras cidades, como Vitória da Conquista, Feira de Santana, Salvador, tem procurado e quer fazer esse processo seletivo. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas aqui mesmo no Hospital de Base, no horário das oito até meio-dia. E hoje o que a gente está precisando mesmo é inscritos para o quadro de socorristas, para cirurgiões e para ortopedistas. São as vagas que a gente está precisando mais de médicos inscritos, são essas aí. Tenho certeza, o Ministério Público aí acompanhando para evitar qualquer tipo de problema, qualquer tipo de fraude, qualquer tipo de irregularidade. Então, parabéns aí. E que bom, né? Essa vinda desse concurso. E como foi muito bem colocado na reportagem de Carlos Barbosa, a população tem a ganhar. E a gente fica na expectativa de que essas pessoas, esses médicos, esses dentistas que vêm para cá, que venham com a intenção realmente de cuidar da nossa população, de cuidar com carinho, porque o pessoal está precisando. A população tem precisado. O hospital de base atende como o Carlos colocou aí. Não só, e nós sabemos, Itabu é uma cidade polo, economicamente falando, polo de saúde também. Então, a gente fica aí na expectativa sempre de melhora para a saúde. Minha recorde hoje fica... Para fazer a análise, eu vou ler algumas partes e vou comentar as mesmas. Vou ler aqui o primeiro parágrafo do edital. Edital Processo Seletivo Simplificado, número 001 de 2019. O diretor-presidente da Fundação de Atenção à Saúde de Itabu na fase, no uso de suas atribuições e da competência que lhe foi otorgada pelo excelentíssimo senhor Fernando Gomes Oliveira, prefeito municipal de Itabu na, através da portaria número 9064, de 17 de outubro de 2018, publicado no Diário Oficial do Município. Está aqui a nomeação da senhora Neuzivane Souza Oliveira Cordier. Com fundamento nos artigos 1º, 2º, 2º, incisos 1, 10, 14, 23 e artigo 4º, capu da lei municipal, nº 2.391, 19 de maio de 2017, observando o procedimento constante no decreto nº 12.566, de 23 de maio de 2017, torna pública a necessidade de contratação de profissionais para atuarem na Fundação FASE, declarando neste ato que estão abertas as inscrições. Aqui dá o endereço, o prazo, as datas da qual a inscrição está aberta. E aqui fala, e estabelece, neste edital, as normas relativas à realização do processo seletivo simplificado de contratação por prazo determinado, por necessidade temporária de excepcional interesse público. E aí começam os problemas. Por necessidade temporária, quer dizer que a necessidade de médicos no hospital de base é temporária? A necessidade de médico não é temporária, ela é permanente, ela é imprescindível e ela vai continuar a ser necessária até que o hospital deixe de existir. Então, já começa aqui um impasse no edital. Esse processo seletivo simplificado, ele nunca poderia estar sendo usado para a contratação de profissionais que são necessários, em caráter permanente, ao quadro de funcionários do hospital de base, é uma autarquia, uma fundação municipal, dentro da esfera pública, não poderia estar sendo contratado por processo seletivo simplificado. Sou eu que estou dizendo isso? Não, mas aqui ele diz que o fundamento está nos artigos 1º, 2º e 2º e aqui dá os incisos da lei municipal 2391. Vamos ver o que é que diz a lei municipal 2391. Está aqui a lei 2391 de 19 de maio de 2017. Ela fala aí, artigo 1º, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos de administração direta, as autarquias, empresas e as fundações públicas do poder executivo poderão efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado nas condições e prazos previstos nesta lei. Pois é, aí já, apesar de estar lá constando que o artigo 1º ampara o edital, na verdade não ampara, porque a necessidade não é temporária. A necessidade é permanente. Isso aqui já, assim, já deixa claro que começa mal. Mas vamos lá. Parágrafo único. Para fim de cumprimento desta lei, entende-se como excepcional interesse público a situação transitória que demande urgência ou emergência na realização de serviços públicos essenciais e situações em que a transitoriedade e a excepcionalidade não justifiquem a criação ou ampliação do quadro efetivo. O que é que é situação excepcional? Por exemplo, a situação lá de Brumadinho, centenas de famílias desalojadas, pessoas, por exemplo, contratação de psicólogos para dar amparo a essas famílias, para acompanhar essas famílias, assistência médica emergencial, cargos, vagas extras para atender essas famílias, para o pessoal de vacinação, para o pessoal de acompanhamento da saúde pública. Então, para os que vão dar assistência e fazer os resgates no âmbito municipal, as forças que irão reforçar as forças do Estado e federais que vão dar o socorro às vítimas. Então, isso é caráter excepcional e isso é caráter emergencial. Por exemplo, o hospital precisa ser pintado. A contratação de pintores não precisa ser através de concurso. Pode ser um processo simplificado, um processo seletivo simplificado. Tudo bem, nessas situações configura a transitoriedade, a necessidade temporária. Mas, no caso do médico, não. O médico, ele é necessário, ele sempre foi necessário e ele sempre será necessário. O que seria correto era a criação dos cargos, na estrutura de cargos e salários do município, e a realização de concurso. Já que é para ser feito da forma legal, o que deve ser feito é isso, e não esse esbirro ilegal que está se propondo. Aí, mas vamos aqui. Ele fala aqui, nas condições e prazos previstos nessa lei. Aí, vamos lá. Ele fala aqui, emergências de atividades em saúde pública. Não é, não existe emergência. O hospital está criado desde setembro de 98. Estamos fazendo 21 anos de hospital de base. A necessidade, ela já se configura há muito tempo. E aí, vamos lá. Ele fala mais. Artigo 2º, inciso 1, 10 e 14. Vamos lá. 1, 10, 10. Necessidade de instalação ou ampliação do funcionamento inadiável de serviços públicos, inclusive daqueles organizados sob forma de sistema. Rapaz, é o seguinte. Nenhuma vaga que está prevista no edital é nova. Não há instalação de serviço. Não há nada que demande emergência ou pressa na sua contratação. Porque todos os cargos e vagas que estão estabelecidos, que estão previstos no edital, já existem e já estão ocupadas. Certo. Vamos continuar aqui. 14, inciso 14. Quando não existirem candidatos em número suficiente para preenchimento de vagas oferecidas em concurso público, ou ainda na hipótese de não haver candidatos interessados no provimento dos respectivos cargos e ou empregos para os quais tenham sido aprovados em concurso público válido, desde que tenha sido suprida integralmente a respectiva lista dos aprovados. Quando foi que houve concurso público para médico no hospital de base? Não existiu. Então, esse artigo aqui, esse inciso aqui, ele não pode ser usado para amparar aquele edital. Quer dizer que nego bota um bocado de artigo de lei em inciso, assim, para supostamente amparar o edital, sendo que nenhum dos incisos ou artigos amparam ele. Então, é o que a gente vê aí, normalmente, é esse tipo de situação. E aí, se cita lei, se cita artigo, se cita incisos, quando, na verdade, nenhum daqueles artigos ou nada do que está na lei é respeitado ou representa a motivação real ou os objetivos reais do edital. Não ampara o edital, no caso. Aí, vamos lá. Artigo 23. Admissão de pessoal técnico com especialização nas áreas de prestação de serviços públicos, inclusive aqueles organizados sob a forma de sistema, bem assim, em relação à execução de contratos de saúde celebrados com pessoa jurídica para prestação de serviços hospitalares, médicos, exames e testes laboratoriais. E, por imagem, para suporte à agência de regulação, controle e fiscalização dos serviços públicos prestados pelo município de Itabuna, quando inexistir no quadro funcional da agência, servidor com qualificação técnica para atuar ou em face da natureza transitória da situação. Não exigir nem justificar a existência em caráter permanente de profissionais capacitados tecnicamente. Quer dizer, esse inciso aqui, no fim, ele já deixa bem claro. Não exigir nem justificar a existência em caráter permanente. Mas, na verdade, exige, existe a necessidade e justifica a existência em caráter permanente. Então, esse inciso aqui também não ampara o edital. Inclusive, aqui, você encontra no texto do inciso, celebrados com pessoa jurídica. Quer dizer que dá ensejo a dizer que ampara o contrato por pessoa jurídica. Mas vamos lá. Artigo 4. O recrutamento dos servidores temporários será realizado mediante processo seletivo público, simplificado, publicado no diário. Esse artigo aqui, ele está, assim, não há nenhuma incorreção nele, porque o edital foi publicado no diário oficial, em forma eletrônica, e, assim, dado publicidade. Então, nessa situação aqui, nesse artigo específico, não há nada a ser observado. Bom, aqui tem mais uma coisa que eu gostaria de comentar. Necessidade temporária. Essa necessidade temporária, a lei, ela estipula o prazo que essa temporariedade, ela é permitida, ela é admissível. E, neste edital, a gente vê aqui que pode ser, pelo período de 22 meses, podendo ser prorrogado por mais de 22 meses. Mas, o que é que diz aqui a lei federal que ampara toda essa legislação abaixo dela? A lei nº 8.745, ela diz explicitamente aqui, para atender necessidade temporária, de excepcional interesse público, tal, 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 considera-se... A lei fala aqui, assistência à situação de calamidade pública, realização de recenseamentos, admissão de professor e pesquisador visitante estrangeiro. Ele diz aqui, a lei, ele diz explicitamente o que é passível de enquadramento nessa necessidade temporária. Só que aí, ele tem um outro problema aqui. A lei, todas essas partes cortadas aí, foram partes que foram alteradas ou revogadas por leis que vieram após esta própria publicação. Bom, aqui está o que eu queria mostrar. O artigo 4º, ele diz explicitamente aqui, as contratações serão feitas por tempo determinado, observados os seguintes prazos máximos. 6 meses, nos casos do inciso 1, 2 e 10 do capu do artigo 2º desta lei. Quer dizer, 1, 2 e 10 do capu do artigo 2º. Vamos lá. Artigo 2º, 1, 2 e 10. Assistência a situações de calamidade pública. Assistência a emergências em saúde pública. Quer dizer, que este prazo para a contratação via processo seletivo simplificado não poderia ultrapassar 6 meses. É o que diz a lei federal. E nós não podemos inventar nosso bel prazer, porque aí corremos o risco de ressuscitar o rei sol e repetir a frase dele, letar de sua muá. Então, é disso que nós estamos falando. Na verdade, isso é tudo uma invenção. Uma invenção que eu quero chamar a atenção dos vereadores, que está passando desapercebida dos senhores. Esta ilegalidade, os senhores estão permitindo que aconteça no município. É esta sandice que está sendo chancelada pelo Ministério Público do Trabalho e que está sendo chancelada pela Procuradoria do Município, a qual tanto o promotor quanto o procurador vão à televisão orgulhosamente dar notícia dessa preciosidade que foi montada e que está sendo posta em prática. Então, senhores vereadores, então, senhor promotor, então, senhor procurador, os senhores são a representação da legitimidade do Estado, do Estado de direito. Vocês não têm o direito de inventar coisas. Vocês não têm o direito e não podem estarem associados a atos que não obedeçam estritamente à lei. E é isso que vocês estão fazendo. E quando eu ponho os vereadores no rol disso aí, porque é da sua função fiscalizar e não permitir que esse tipo de coisa aconteça. E os senhores estão permitindo. Mas aí, a gente, vamos analisar aqui. Já é bem claro, e o próprio Tribunal Superior do Trabalho, ele deixa claro aqui, o Tribunal Superior do Trabalho possui jurisprudência solidificada no sentido da nulidade do pacto laboral quando houver a contratação de servidor por município sem realização de concurso público. Então, senhor promotor, então, senhor procurador, então, senhores vereadores, o que está, então, também, senhora presidente do FASE, o que está se propondo é um ato nulo. O que está se propondo é um ato que não tem respaldo na lei. E você não pode insistir nisso. Olha, existe inconformidades, existe aberrações que precisam ser sanadas, existem. O contrato por dispensa de licitação em caráter emergencial é uma aberração. Mas o que vocês estão propondo é uma aberração para sanar outra aberração. No caso das aberrações existentes, elas não tiveram a participação ou a chancela do Ministério Público, não tiveram a participação e a chancela da Procuradoria do Município. Agora, o que agrava sobre a maneira este ato que se pratica no momento é que ele está sendo feito com a chancela, com o incentivo, tanto do procurador do município, quanto da promotoria do Tribunal de Trabalho Federal no município de Itabuna, através da figura do Dr. Ilan. O que chama a atenção é a insistência da posição do Ministério Público do Trabalho, mesmo frente ao que diz explicitamente o parágrafo 2º do artigo 37. A investidura em cargo ou emprego público depende da aprovação prévia em concurso público, de provas ou de provas de títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego. Na forma prevista em lei, é salvada as nomeações para a carga em comissão declarada em lei de livre nomeação e exoneração. Essas situações de exceção nós já conhecemos, nós já comentamos, Agora, a Constituição é a lei maior do Brasil, ele não pode ser desrespeitada. A gente vê esse ato ilegal, inclusive, sendo amparado e dado publicidade no próprio site do Ministério Público da 5ª Região do Tribunal Regional do Trabalho. Isso é noticiado como se fosse uma conquista do Tribunal Regional do Ministério Público do Trabalho, é como se fosse uma conquista da legitimidade, da legalidade. E aqui, ele, doutor Ilan, ele faz uma ressalva que diz o seguinte, ele fala o seguinte aqui, a contratação do servidor por meio de contratos temporários se deve à inexistência da legislação municipal, prevendo cargos públicos para médicos, a serem preenchidos pela fase e pela situação irregular de contratação de pessoas jurídicas em desacordo com as regras salitistas. Eu quero contestar o seguinte, onde está aqui dizendo que pode ser por processo seletivo na Constituição, que pode ser por processo seletivo se não houver os cargos estabelecidos na estrutura de cargos salários do município? Quer dizer que é esta a solução que se acha? Onde é que está na Constituição, que é não havendo previsão do cargo na lei municipal, pode fazer o que quiser? Não tem nada disso escrito na Constituição. As súmulas, tanto do Tribunal Superior quanto do próprio TRT, dos TRTs no Brasil, dizem o contrário. Aqui, são várias resoluções. Emento de contratação do servidor público, recurso ordinário, tal, 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 em São Paulo. Contrato firmado com este ente público, quando não se observa o contínuo do artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal, é nulo de pleno direito. São Paulo, Roraima, 3.819, a mesma coisa. TRT, 15º Tribunal Regional, recurso ordinário, a mesma cor, a mesma decisão. TRT, 5ª Região, remessa oficial, contratação de servidor público sem concurso, aplicação da súmula 363, confirma-se a sentença proferida na esteira do entendimento pacificado pelo Tribunal Superior. Quer dizer que o Tribunal Superior tem o entendimento, os regionais têm o entendimento, e aqui se sai com essa joia para entrar nos anais do Ministério Público do Trabalho. Quer dizer que o que seria de correto era chamar a Câmara de Vereadores, alterar o estatuto do FAS e alterar a estrutura de cargos e salários, prevendo os cargos, e fazer o concurso. Essa seria a solução legal. Mas eu não estou dizendo que isso é do interesse público, eu vou explicar mais tarde. Agora, a situação, a solução legal e plena seria essa. Mas o que acontece? Os improvisos se adotam, o jeitinho brasileiro, o caminho fácil. Então, só que esse caminho fácil, doutores, vereadores, promotores, procuradores, senhora presidente do FAS, é o caminho da ilegalidade. Então, a mesma coisa quando se criou os cargos de diretor do hospital, pegou e lascou a caneta, enche o decreto, altera a lei. Quando o certo seria pegar o estatuto do FAS e mandar para a Câmara de Vereadores, fazer a alteração da lei, criar os cargos na estrutura de cargos e salários do município. Mas não. Aqui se institucionalizou, se banalizou a mandracaria. Porque isso é uma mandracaria. Não tem outra palavra para isso. Aí, doutor, você está sendo grosseiro, está sendo desrespeitoso. Não, eu estou expondo os fatos. Vocês estão indo de encontro, o senhor promotor do Ministério Público do Estado está indo de encontro ao próprio Tribunal Superior que ele representa, do órgão que ele representa. Tem cabimento isso? Não tem. Então, se fosse uma solução plena, completa, legal, não haveria o que se discutir. Mas isso, isso é só um exemplo da situação de invencionice que predomina no Brasil. Agora, vamos lá. Vamos fazer conta. Vamos ver quanto é que vai custar isso aqui. Porque uma das argumentações, tanto do promotor quanto da presidência do FAS, da administração do FAS, é que essa modalidade resultaria em economia para o hospital. Sem contestar o número de profissionais que está aqui, vamos ver quanto isso aí fica. Foi passado para essa planilha, foi passado para essa planilha os valores e os números que estão previstos no edital, fazendo com que a gente tenha aí o valor de R$ 732.600,00, sem considerar os encargos trabalhistas. Mas aí a gente tem a seguinte situação. Nós temos aí a planilha sobre o que pesa, que incide sobre o salário para o empregador. Aí férias, décimo terceiro, NSS, seguro-assistente de trabalho, salário-educação, no caso aqui não procede, não se aplica, FGTS, provisão de multa para rescisão, previdenciário, está certo. O total seria 68,18% sobre o valor pago ao empregado. Tirando isso aqui, fica 64, alguma coisa. Aí vamos lá voltar para a planilha. Com essa incidência de 64,88% sobre o valor pago, os valores totais pagos pelo hospital de base para pagamento de honorários médicos, passaria de R$ 732.600,00 para R$ 1.207.910,88. Bom, isso aí já tornaria impraticável essa modalidade falando financeiramente. Por quê? O hospital de base já passa por dificuldades e não há previsão orçamentária para qualquer aumento de gastos, o que resultaria a implicação, tanto da presidente do FASE, quanto do prefeito, se viesse em seu socorro, na lei de responsabilidade fiscal. Ah, mas eu falei, eu aventei, explanei sobre isso na direção do hospital e falaram, não, mas isso é possível ser contornado através de um convênio. Tá, tudo bem. Eu quero dizer o seguinte. Primeiramente, essa rúbrica da qual sairá o dinheiro tem que ter a previsão na lei orçamentária. E além de haver a previsão, essa rúbrica tem que ter superávit. Agora a pergunta que eu faço, senhores, qual é a rúbrica orçamentária em Itabuna que tem superávit para arcar com R$ 400 mil a mais por mês? Eu quero que vocês me respondam isso, senhores vereadores. Agora não é só isso não. Previsão com horas extras. Segundo estatísticas, um empregado do CLT dá em média 4, se ausenta do trabalho por 4 dias a cada ano. É claro que isso é uma média. Vão ter aqueles que não vão se ausentar por dia nenhum e vão ter aqueles que vão se ausentar por 15, 20, 30 dias do serviço. Em média, se ausenta 4 dias por ano. O que é que isso resulta? Gente, vamos considerar aí a previsão das horas extras. É o seguinte, minha gente, se vocês levarem em conta a estatística de que cada funcionário regido pela CLT falta em média 4 dias por ano, você vai ver que 72 funcionários, eles faltam 24 dias por mês e isso teria um custo, se considerando a hora normal de R$ 13.421,23 por mês para o hospital. Essa previsão deve ser feita. Só que é o seguinte, você tem que na hora, essas horas seriam pagas como hora extra. Então, 50% a mais na hora diurna e, além desses 50% a mais, mais 20% na hora noturna. Então, você teria aí 10.065,62 mais 12.079,11 das horas noturnas, totalizando para horas extras, com a previsão de R$ 22.145,03. Certo? Acabou aí? Não. Nós temos 13 mulheres no corpo clínico do hospital de base, sendo que dessas 13, 10 estão em idade fértil. Vamos supor que dessas 10, apenas uma ficasse grávida no ano. O regime geral, não é o federal, prevê 4 meses de afastamento para as gestantes que não estejam incorrendo aí em gravidez de risco. Vamos botar aqui no normal. O que é que isso significaria? Isso significaria que mesmo existindo a previsão de pagamento desse benefício pelo INSS, o hospital, além de pagar o primeiro mês sem contar com a presença dessa gestante, ele teria que contratar uma nova profissional para assumir. Então, isso significaria R$ 67 mil a mais para os cofres públicos, mesmo que para o INSS em parte, e para o hospital de base, um valor de R$ 5 mil e fração a mais previsto por mês, contando toda a despesa do ano pela ausência dessa gestante, dividido pelos 12 meses. Então, não é este valor que vocês têm que estar preparados para pagar com esse modelo. É este aqui. E outra coisa, isso aí eu estou considerando somente as vagas listadas no edital. E elas não são suficientes, como eu posso exemplificar aqui logo a mais. Vamos continuar aqui nessa mesma planilha. Os cálculos de número de profissionais necessários, eles, além de alguns casos serem de maneira nenhuma suficientes para tocar o serviço, como, por exemplo, é o caso da cirurgia vascular e outras áreas aqui, tem bar vascular, por exemplo. Está previsto apenas três profissionais, sendo que a carga horária para estes profissionais é de... Carga horária para vascular é de 30 horas, sendo que o vascular, ele é necessário em tempo integral no hospital. A qualquer momento pode-se chegar um baleado, pode-se chegar uma obstrução arterial. A intervenção desse profissional, ela tem que ser imediata. O que é feito hoje? O profissional, muitas vezes, está presente no hospital e, quando ele não está presente, ele está em esquema de sobreaviso, estando disponível para responder de imediato ao hospital. Certo? Só que o que é que acontece aqui? Você vê que a carga horária com três profissionais apenas, ela é insuficiente para cobrir a semana. A semana é matemática básica. Se você multiplica três vezes 30, você vai ter 90 horas, sendo que a semana é composta de sete vezes 24. 168 horas menos 90. 78 horas... Você teria aí três dias, vírgula 25, em descoberto na escala. Então, a escala simplesmente não fecha com isso aqui. E como o colega, ele não pode dobrar a sua escala na minha especialidade, e ali não há profissionais que sejam suficientes para prover o hospital de cirurgia vascular. Outra coisa que você teria necessidade... A CLT, ela não prevê esquema de sobreaviso. Que valor é esse aqui? Quer dizer que você paga para um plantão presencial, no valor integral, plantão de 12 horas, um valor, e para o vascular paga outro valor. Então, nessas situações que a presença do vascular é necessária em tempo integral, não há previsão da CLT para esquema de sobreaviso. A CLT não ampara esse tipo de vínculo, esse tipo de atividade. O plantão é presencial. Então, esse valor aqui é insuficiente, é injusto, é incompatível com o plantão presencial. Então, você vê que o número não é suficiente, vai ter que entrar médico suficiente para cobrir mais 3 dias, vírgula 25 aqui, e os valores não são reais, não são compatíveis, não são dignos. A se dizer aqui, por exemplo, no caso da Bucu Maxilo. Na Bucu Maxilo, você tem aqui 4.200 para uma escala de 36 horas semanais. Se você for fazer aqui as contas, você vai ver que esse valor aqui vai pagar por plantão de 12 horas líquido, após abater o imposto de renda pessoa física, R$ 255 para o cirurgião Bucu Maxilar. Apesar não desmerecendo os dentistas, como está sendo vinculado aí, apesar de como estar sendo vinculado aí pelo edital, pelo promotor, pelo procurador, não são dentistas. São cirurgiões Bucu Maxilares, que fazem cirurgias complexas, cirurgias que parecem coisa de ficção científica, de filme de cinema. Pessoas que chegam com suas faces afundadas, arcadas dentárias totalmente destruídas. Essas pessoas, são esses cirurgiões que reconstituem a face, a via aérea, a capacidade da pessoa se alimentar, comer, mastigar. E todo o arcabouço ósseo que permite que a face seja reconstituída. Então, são esses cirurgiões que vocês estão chamando de dentista. E estão com uma previsão de pagamento aqui de R$ 255,00 em um plantão de 12 horas. Isso é digno, meus senhores? R$ 297,00 foram os que me cobraram na concessionária para trocar o óleo do carro. Isso não é... Isso chega a ser... Isso chega a ser um atentado à moral das pessoas. É isso que vocês querem. O que é que vai acontecer? Essas cirurgiões simplesmente não permanecerão no plantão. Muitos estão fazendo as inscrições na seleção aí para poder manter suas posições, para ver se há negociação dessas coisas a posteriori. Mas os valores que estão sendo sugeridos aqui, eles não serão suficientes para manter esses profissionais extremamente qualificados no hospital. Então, essa previsão aqui, esta previsão aqui, já vai toda por água abaixo, porque o número não é suficiente e porque os valores, eles não são dignos, eles não são suficientes, eles não são compatíveis com o trabalho que vai ser exercido. Inclusive com a mudança de carga horária, que vai ser obrigatória pela CLT. Então, doutores, promotor e procurador do município, esses profissionais que vocês estão chamando aí de dentistas, eles que são responsáveis, os responsáveis por tratar isso aqui, por recuperar isso aqui, por refazer uma face destruída. Isso aqui são pacientes do hospital de base. Você vê aqui, ó, fratura de osso nasal, fratura de mandíbula completa, outra fratura aqui na mandíbula, maxilar totalmente solto, fratura de zigomático bilateral, fratura da órbita, a órbita totalmente solta, desfragmentada. Aqui parece ser o mesmo paciente, mas é outro paciente. A gente já vê que não há fratura do sinasal, há uma fratura do frontal, aqui a órbita totalmente fraturada, fraturas múltiplas aqui na mandíbula, aqui na face lateral direita também. Então, esses profissionais que vocês estão propondo e endossando esse edital que sugere pagar 255 reais líquidos por um plantão de 12 horas, são esses que fazem essas maravilhas de recuperar esses pacientes e devolvê-los às suas famílias. Olhe para isso, isso aqui parece filme de terror. E são esses pacientes que nós recebemos no hospital de base. Isso aqui não é coisa para neófito, isso aqui não é coisa para concurseiro, isso aqui é coisa para um time formado durante anos, que foi selecionado pela prática, pela experiência, pelos testes do dia a dia, que comprovaram sua habilidade, seu compromisso. São esses profissionais que estão sendo insultados com esses valores que constam no edital. Aqui, uma fratura completa de mandíbula com todo o desalinhamento da arcada inferior. Você vê aqui esses pacientes sendo recuperados e depois da alta, aparentemente, sem qualquer defeito na sua face. Você vê aqui uma fratura dupla de mandíbula, você vê aqui a fixação, fixação da face lateral esquerda, a arcada dentária totalmente alinhada, esse paciente vai mastigar, vai poder comer, vai poder retornar à sua vida. E, apesar das sequelas, dos traumas emocionais que ele possa carregar por sua vida, pelo menos ele teve um tratamento adequado. E, o mais próximo do possível, do que é possível hoje com os meios da medicina, ele voltou a uma condição de sobrevida com qualidade. Eu não desejo, não quis mostrar aqui as situações dos pacientes, como chegam, apenas mostrando fotos de tomografias, para que não chocasse, eu sei que esse vídeo vai acabar indo a público, e não é essa a intenção. É mostrar que esses profissionais são profissionais altamente especializados e não merecem esse tipo de afronta que está sendo sugerida, proposta com este edital. Bom, eu quero fazer um destaque aqui. O item 6.1 diz explicitamente que o salário previsto nesse edital vincula as partes durante todo o vínculo contratual. Então, qualquer negociação posterior dos valores a serem praticados durante o período seria encarado aí como um ato reprovável, já que está estabelecido no edital um valor. Outra coisa, não está previsto numerário suficiente, sequer para cobrir a escala regular, na maioria dos casos, muito menos para cobrir as escalas de férias daqui a um ano. Então, veja bem, essa planilha de custos que já excede mais de 400 mil valores atuais, ela sequer prevém mais um profissional das especialidades para rodar as escalas de férias. Então, vocês veem o quanto essa planilha de custos está mal elaborada, quanto esse custo aí de 700 e poucos mil que foi divulgado na mídia e está sendo apresentado como uma diminuição dos custos do hospital, ele é irreal. A entrevista será composta por um número de pelo menos cinco questões apresentadas oralmente, objetivas e ou subjetivas de caráter geral e ou técnico a serem respondidas pelo candidato, não sendo permitida a interferência ou participação de terceiros nesta consulta a qualquer tipo de fonte sob pena de desclassificação do processo seletivo. Quer dizer, que você tem dois advogados e um funcionário do administrativo, vão perguntar o que de caráter técnico a médicos, ao neurocirurgião, ao bucomaxilo, ao médico intensivista, ao clínico geral, ao emergencista, e vão perguntar o que, mesmo que eles tivessem perguntas prontas com respostas objetivas que pudessem ser comparadas, onde é que está esse conteúdo? Onde é que está listado no edital o que pode ser cobrado? E isso é um item obrigatório em editais de concurso ou processo seletivo. Mais uma vez, evidencia a fragilidade do edital. Bom, já falamos muito, o vídeo está ficando longo, e vamos ao que interessa de fato. E nesse momento eu tenho certeza que a cabeça de muitos vai dar um nó. Muitos podem ter a impressão, com as falas do procurador, do promotor, nas entrevistas aí, concedidas, que os médicos estão exultantes, celebrando a chegada do processo seletivo. Mas, na verdade, os médicos estão muito preocupados, e, assim, realmente, uma série de considerações e receios da continuidade do hospital de base, como nós temos hoje. Hospital resolutivo, hospital onde pessoas da região inteira vêm em seus momentos de desespero e têm seus problemas atendidos por profissionais que resolvem. E esta característica do hospital, ela é uma característica especial que você não vê comumente em outros hospitais. Em outros hospitais. E essa resolutividade, essa coisa especial do hospital, ele tem uma razão. E aí, muitos de vocês não vão entender nada, porque eu vou contradizer a maioria das coisas que eu disse até o momento. Este documento que está à frente de vocês aí, é uma petição de impugnação, onde todos os médicos do hospital assinam, todos os médicos atuantes no hospital, com exceção dos diretores do hospital, subscrevem essa petição. O corpo clínico constituiu, contratou um escritório de advocacia e solicita a impugnação do edital. Primeiramente, pelo seu improviso, pela sua ilegalidade, pela sua inconsistência, pela sua insegurança, pela falta de critérios objetivos de avaliação e outras coisas mais. Mas, também, por entender que a mudança para a forma de contratação via CLT, ela guarda uma série de perigos, também a nós, mas, em maior parte, à população. E aí, eu vou explicar por quê. O regime de CLT, ele prevê uma série de regras que ele impõe uma série de dificuldades às atividades do hospital. Por exemplo, um médico pela CLT, ele tem que dar, os médicos que vão dar plantões, plantões de 12 horas, descansar 24 horas e voltar para dar mais 12 horas, completando aí sua carga de 36 horas, quer dizer, três plantões de 12 horas durante a semana. Muitos especialistas, muitas especialidades, se organizam de uma forma que esta limitação torna inviável sua participação, sua presença, sua manutenção no hospital. Por exemplo, nós temos no grupo de neurologia quatro profissionais que vêm de fora, que vêm de São Paulo, de Campinas, de centros de referência em Belo Horizonte. Então, esses profissionais, eles vêm, passam a semana aqui, atendem durante a semana inteira e retornam, cumprem sua escala prevista ali e retornam para a sua cidade de origem. Qualquer tipo de fraude, qualquer tipo de irregularidade, então, parabéns aí. E que bom, né? Que dominam técnicas novas, trazem procedimentos que atendem a população com uma qualidade que não seria possível, ou que seria difícil, ou que estaria restrita, se não fosse essa flexibilidade. Com as regras da CLT, isso se torna impossível. eu poderia aqui ficar falando sobre uma série de particularidades que mostram como é arriscado uma mudança sem uma composição verdadeira, sem o entendimento das particularidades, sem que se faça, se dê segurança para essa transição, sem ouvir quem, de fato, está no dia a dia das coisas. nós, médicos, sequer fomos ouvidos. Nós soubemos desse processo de seleção apenas quatro dias antes da sua publicação. Em nenhum momento nós fomos ouvidos, nós fomos, podemos opinar, podemos orientar. Nós fizemos o documento de impugnação mostrando todas as nossas preocupações. Houve uma série de dificuldades. Eu entendo até que este documento não tenha chegado ao promotor, que nada do que nós pensamos e nos preocupamos a respeito tenha sido considerado. Mas o fato é que da forma que está sendo feita, põe em risco a população e deixa a promotoria numa situação vulnerável, uma situação vexatória de estar dando, endossando, dando apoio, endossando um procedimento totalmente eivado de erro do começo ao fim. Então, nada disso faz sentido. Nada disso é o que se espera. Nada disso é o que resolve de fato e em definitivo o problema do hospital de base. se é para se compor uma solução, que façamos isso de fato, façamos isso de forma definitiva, façamos isso de forma madura, façamos isso de forma profissional, embasada, ilegal, porque isso que está se oferecendo aí é uma aberração. Eu não tenho intenção nenhuma de desrespeitar a direção do hospital, de desrespeitar a procuradoria do município ou o senhor. O que eu quero reafirmar aqui e deixar bem claro é que as coisas que estão acontecendo hoje, elas têm consequências, consequências que o senhor não é capaz de vislumbrar, porque não é essa a sua seara. O senhor acredita que está fazendo a coisa correta, desempenhando sua função, o que é esperado do senhor, o que é a luz do ministério público deve ser feito, mas esses atos podem causar o desmantelamento da equipe que durou 20 anos para ser montada e não acredite que uma equipe médica possa ser montada ou remontada ou reconstitída de uma hora para outra e não acredite que vai surgir pessoas no concurso capazes de integrar essa equipe como um passe de mágica. Inclusive, o perfil de alguns colegas que estão se inscrevendo não combinam com o perfil do hospital. Por exemplo, pessoas que não são afeitas a grandes volumes de pacientes, a pacientes graves de politrauma, são, por exemplo, médicos que estão mais acostumados a um perfil de cirurgias aletivas, com a estrutura bem organizada, com toda uma cercânea de preparativos e não é essa a realidade do hospital. Radiologistas que nós temos aí são radiologistas que fazem tudo, que laudam tomografia, que fazem ultrassonografia, que quando é necessário participam dos procedimentos invasivos e então alguns colegas radiologistas que estão se apresentando não têm essa versatilidade. Então, o que eu quero dizer e deixar claro é que as coisas não são tão simples quanto são no papel e que esta forma de organizar o hospital não é uma forma que aconteceu por acaso, ela é uma forma que aconteceu para a garantia da funcionalidade do hospital. O que eu conclamo finalmente é que os poderes do município, o prefeito, os vereadores, a procuradoria do município, o Ministério Público do Trabalho achem uma forma de compor a solução mais responsável, uma solução que não põe em risco o hospital de base e tudo o que se construiu nesses 20 anos que por mais sofrido, por mais coisas que tenham acontecido não ideais dentro do hospital, é esta máquina, este prédio, são estes médicos e estes profissionais que trabalham neste hospital que salvam as pessoas, é a quem toda a região recorre na hora da emergência. então, senhores, tenham responsabilidade e que o que eu quero dizer aqui em nome do corpo clínico do hospital de base é que nós estamos abertos ao diálogo, ao entendimento e que em nenhum momento, assim, que eu pessoalmente quero dizer que essas palavras não são minhas, essas palavras são do entendimento de todo o corpo clínico e que o que pode ser comprovado em qualquer reunião que se convoque com a presença dos colegas, dos 67 colegas que trabalham hoje no hospital de base confirmando isso que eu estou lhes dizendo. Então, é isso, eu quero deixar agora já é noite, uma boa noite a todos que ouviram até agora esse vídeo, essas coisas todas que foram faladas, o vídeo ficou longo, mas que era necessário e não é um assunto fácil de explanar. Então, boa noite a todos e eu espero que a gente consiga chegar a um entendimento disso aí sem pôr em risco à população e nem prejudicar os médicos também. Boa noite.